O primeiro vídeo sobre carros que não podem puxar reboque e, portanto, não podem ter engate se transformou num dos maiores sucessos do canal. Até fiz um segundo vídeo com carros de outras marcas e o link de ambos está na descrição. Como muita gente relembrou a valentia dos antigos, prepare este material sobre eles. Se você quiser saber um pouco mais sobre legislação do assunto e o que a polícia rodoviária pode fazer, falo sobre isso no final deste vídeo. Vamos agora ao primeiro clássico. O Chevette tem tração traseira, tida como mais adequada a tracionar reboques, embora seu motor 1.6 de apenas 71 cavalos não ajude muito. Tanto no cupê quanto na picape Cheve 500, a capacidade é de 430 kg para reboque sem freio e 800 kg para reboque com freio. Nada mal. Embora com tração dianteira, seu substituto chegou em 1994 com limites ainda maiores e capazes de envergonhar qualquer Onix novo. No passar dos anos, a GM optou por fazer alguns ajustes, mas tanto no Corsa quanto nos seus derivados, a capacidade permaneceu muito boa. O Cadet apareceu em 1989 sem assumir o parentesco com o Chevette, que representa sua terceira geração no país guerra. Com perfil tecnológico e esportivo, tinha boa capacidade de carga e versão perua com suspensão traseira ajustável. Em meados dos anos 90, foram substituídos pelo Astra Belga, com os mesmos dotes. O Monza deu início à categoria dos sedãs médios da Chevrolet e chegou a ser líder geral de vendas à frente de modelos populares. Em sua linhagem, todos têm excelente capacidade de reboque, com exceção da última geração do Cruze, que, como dissemos anteriormente, repete a falha dos rivais japoneses. No extinto segmento do Opala, a capacidade é bem maior, obviamente em razão da estrutura mais parruda e dos motores mais torcudos. Curiosamente, a GM chegou a informar a maior capacidade para os carros com motor menos potente, ou quatro cilindros. E outra curiosidade, a Caravan tem carga útil bem maior que o Diplomata, diferença mantida no Omega em relação à Suprema. Mas nenhuma fábrica foi tão confiante quanto a Fiat. Para os 147 anos 78, ela informou 600 kg de capacidade para reboque, isso num carro de 800 kg de peso e apenas 56 cv. E para mostrar a evolução, o Uno Mille apareceu em 1990 com 800 kg de limite, número tão surpreendente quanto os 1.200 do Tempra 1998. Anos mais tarde, a Fiat passou a informar os limites para reboque com e sem freio, como no Mille 2004 e no Mare 2006. Tido como um dos carros mais robustos da história, o Fusca pode não ser o mais adequado a ter engate. O peso do reboque, somado ao peso do motor pendurado atrás do eixo, deixa adiantar ainda mais leve e com menos aderência. É a receita perfeita para perder o controle em curvas. A Kombi, que herda sua plataforma, sempre foi reconhecida pela excelente capacidade máxima de tração, que chega a 2.300 kg, ou quase o dobro de seu peso. Mas a Volkswagen sempre foi clara ao dizer no manual que o veículo não está preparado para a condução com reboque. Para o Gol 1000 quadradinho, a fábrica informou uma tonelada de capacidade máxima. Sem dúvida, um exagero para o CHT de apenas 50 cv. Embora tenha passado uma fase inabilitada, a linha Gol logo voltou a ter limites distintos para cada motor. Por outro lado, a Ford sempre foi omissa no assunto. Alguns de seus manuais sequer falam em uso de reboque, e no material do Escort europeu, há apenas menção ao peso sobre o engate e a sugestão de desligar o ar-condicionado em ladeiras. Nada sobre o peso máximo de tração admissível, como é visto no manual dos modelos mais recentes, que tem excelente capacidade. A prova que tudo não passou de birra da Ford é a presença da informação nos manuais da companheira, na Autolatina, mais especificamente no Santana, que deu origem ao Versalhes, e no Logos, feito sobre a plataforma do Escort. Os japoneses chegaram ao Brasil na década de 90 com visões distintas sobre o assunto. A Toyota permite engate nas duas primeiras gerações do Corolla Nacional, mas nada diz sobre limites, enquanto a Honda é bem clara ao proibir a instalação de engate, sob risco de perda de garantia. Nenhum dos carros citados é afetado pela resolução 197 do Conselho Nacional de Trânsito, porque foram produzidos antes do ano de 2006. No entanto, tal como nos carros novos, o engate dos velhinhos precisa seguir os seguintes padrões. Ter esfera maciça, instalação elétrica para conexão ao veículo, dispositivo para fixação da corrente de segurança, ausência de superfície cortante ou de canto vivo na arte de fixação da esfera, e ausência de iluminação, ou seja, não pode ter luzinha. Segundo essa mesma resolução, para que um carro novo seja habilitado a tracionar reboque, o fabricante ou importador precisa colocar no manual os pontos de fixação da estrutura do engate e a capacidade máxima de tração, exatamente como fez a Chevrolet.